Antes de começarmos, quero avisar que este vídeo pode ser inapropriado para algumas pessoas devido à descrição de eventos angustiantes. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, por favor, assista com cautela ou considere pular este vídeo. Então, preparem-se, porque hoje vou contar para vocês essa história de arrepiar os cabelos. Vamos mergulhar no mundo selvagem e descobrir o que aconteceu naquela fatídica caminhada. E lembrem-se, nunca subestimem a força da natureza. Era um dia quente de verão quando decidi explorar a floresta atrás da casa onde cresci. Eu sempre fui fascinado pela natureza e pela vida selvagem. Não podia resistir ao chamado das árvores antigas e das trilhas sombrias. Mal sabia eu que aquela seria uma das piores decisões da minha vida. A floresta estava estranhamente silenciosa. O som de meus passos nas folhas secas parecia ecoar por entre as árvores, amplificado pelo silêncio opressivo. Após alguns minutos de caminhada, avistei uma clareira onde o sol brilhava intensamente. No centro da clareira havia uma enorme colmeia, pendurada em um galho baixo. Nunca tinha visto nada igual, tão grande e tão... vivo. Aproximei-me lentamente, sentindo uma mistura de fascinação e medo. As abelhas voavam freneticamente ao redor da colmeia, criando um zumbido contínuo que parecia penetrar minha mente. Foi então que percebi algo estranho. As abelhas não estavam coletando néctar ou pólen. Elas estavam agindo de maneira errática, como se estivessem sob algum tipo de influência maligna. Quando estava a poucos metros da colmeia, uma abelha se destacou do enxame e pousou no meu braço. Senti uma picada aguda e, em seguida, uma sensação de formigamento que rapidamente se espalhou pelo meu corpo. Tentei afastá-la, mas outra abelha pousou na minha mão, seguida por outra e outra. Em segundos, eu estava coberto por uma nuvem de abelhas, todas picando e zumbindo incessantemente. Corri de volta para a trilha, mas parecia que a floresta estava se fechando ao meu redor. As árvores se tornaram sombras ameaçadoras, e o chão parecia ceder sob meus pés. Cada picada das abelhas enviava ondas de dor pelo meu corpo, mas havia algo mais. Senti como se minha mente estivesse sendo invadida, como se as abelhas estivessem implantando pensamentos estranhos e distorcidos em minha cabeça. Quando finalmente consegui sair da floresta, caí de joelhos, ofegante e coberto de picadas. As abelhas haviam desaparecido, mas o zumbido continuava em minha mente. Agora, um murmúrio constante e perturbador. Voltei para casa, tentando racionalizar o que havia acontecido, mas as imagens e sensações não saíam da minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos. Vi a colmeia em sonhos, mas agora ela estava maior, mais sinistra. As abelhas me chamavam, sussurrando meu nome. Eu acordava suando com a sensação de que elas estavam em meu quarto, rastejando sobre minha pele. Meu corpo ainda doía nas áreas das picadas, e o formigamento não parava. Uma noite, incapaz de suportar mais, decidi voltar à floresta. Precisava entender, precisava enfrentar aquilo que me assombrava. Levei uma lanterna e uma faca, minha única defesa contra o que quer que fosse. Quando cheguei à clareira, a colmeia estava lá, mais monstruosa do que nunca. As abelhas voavam em padrões impossíveis, formando figuras que pareciam zombar da minha sanidade. Aproximei-me, minha mente um turbilhão de medo e determinação. O zumbido era ensurdecedor, e pude sentir as abelhas me observando, esperando. Com um último suspiro de coragem, levantei a faca e ataquei a colmeia, cortando-a ao meio. Para minha surpresa, ela se abriu facilmente, revelando um interior horrível. Centenas de abelhas prontas para se defenderem de qualquer ameaça. Antes que eu pudesse reagir, senti as abelhas novamente, desta vez entrando pelos meus ouvidos, nariz e boca. Meu corpo foi invadido por uma dor excruciante, e caí no chão, incapaz de me mover. As últimas coisas que ouvi foram os sussurros das abelhas, me chamando para a colmeia. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Em meio à dor e ao zumbido, lembrei-me de um truque que um velho apicultor me ensinou. A fumaça. Com um esforço tremendo, consegui pegar a lanterna e acender um pequeno fogo com as folhas secas ao meu redor. A fumaça começou a subir, espantando as abelhas. Aos poucos, o zumbido diminuiu, e as abelhas começaram a se afastar. Consegui me levantar, tremendo e com o corpo dolorido. Fugi da clareira, mancando e com a visão turva. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, cheguei à minha casa. Passei semanas me recuperando das picadas e do trauma. Os pesadelos continuaram, mas a cada dia eu me sentia um pouco mais forte. Prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria àquela floresta. Agora, quando ouço o zumbido de uma abelha, sinto um arrepio na espinha, mas também uma sensação de alívio. Sobrevivi. E, de certa forma, fui marcado para sempre por aquela experiência. A floresta ainda está lá, guardando seus segredos sombrios. E a colmeia... Bem, espero nunca mais vê-la novamente. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E, claro, compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários se você conhece alguma lenda ou história de terror da sua região. Adoramos ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cuidem-se e tenham bons sonhos. Isso se conseguirem dormir. Esse vídeo foi uma produção SAID.